O Ferri, me diz uma coisa, já que a gente está falando aqui de sumiços, jogadores que aparecem, desaparecem, aparecem até aquele comercial lá do posto, cadê o Dudu, hein? Por que o Dudu está nessa sumidão aí nos últimos jogos do Palmeiras, cara? Ele vai para o terceiro jogo fora, ele tem uma... o Palmeiras dor na panturrilha, de fato ele está com um problema na panturrilha, estava tratando, e é um negócio que até... a gente fez uma matéria hoje sobre isso, é uma coisa rara. O Dudu não fica três jogos fora por lesão, por alguma questão física, desde 2016. Então, na mente, ele sempre foi um cara muito elogiado, ele se cuida muito, ele faz o pré-treino ali, chega uma hora e meia, duas horas antes do CT, faz todo o trabalho. Então, ele é um cara que nunca teve lesão, e ultimamente nem muito cartão estava levando. Então, pô, jogo do Palmeiras, estava o Dudu lá escalado, e o Dudu é fominha, o Dudu quer jogar sempre, então ele estava sempre em campo. Agora, ele já está fora duas partidas, nem está indo a campo. E não deve viajar também, por conta disso, para o jogo com a América Mineiro. Então, a expectativa é conseguir deixá-lo zerado para o jogo com o Atlético Mineiro, pelo menos para tentar deixar ele em condições de atuar na ida, na quarta-feira que vem no Mineirão. E aí é isso, ele está com essa questão física, essa questão da panturrilha, um problema que é raro, ele estava quase sem lesão nenhuma, desde 2017, ele é um cara que se machuca muito pouco, e ele está nesse tratamento, aí o Palmeiras está tentando deixar ele pronto, porque, por mais que não seja a melhor temporada dele em números, ele tem, se eu não me engano, três gols e seis assistências, mas é um cara que desequilibra, é o driblador do elenco, é o cara mais experiente, o cara que trabalha de títulos, mais jogos, então ele faz falta para a equipe. E aí o Palmeiras decidiu, até o Abel falou, nosso foco agora é recuperar nossos jogadores, e o Dudu é um exemplo claro disso, tirou ele dessas partidas para tentar deixar ele em condições para começar o mata-mata da Libertadores.